Legenda no Windows Media Player. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro como você pode colocar legenda no Windows Media Player. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos relacionados, caso tenha dúvidas ou curiosidades, eu vou deixar agora no card uma playlist que pode ajudar você. Nesse vídeo você aprende a colocar legenda no Windows Media Player. E o processo, galera, é bem tranquilo. Primeira coisa mais importante é você verificar na pasta onde está o vídeo e também onde está a legenda se ambos têm o mesmo nome, para não ter problema na legenda. Então meu arquivo da legenda SRT, que é a extensão, tem o mesmo nome do arquivo aqui do vídeo. Então está perfeito, galera. Não pode ter nome diferente. Então já estão na mesma pasta, tem o mesmo nome. Vamos habilitar agora a legenda. Por padrão, ela fica desativada. E é só você ativar. Então vamos clicar aqui, dar dois cliques e vamos abrir o vídeo. Então você abriu o vídeo, não apareceu a legenda mesmo estando com o mesmo nome do vídeo, na mesma pasta e a extensão SRT. Léo, o que eu faço? Você vai vir aqui com o botão direito do mouse e vai escolher essa opção de letras, legendas e subtítulos. Muito provavelmente esteja como desativado a sua legenda. Então você vai colocar na opção ligado, se tiver disponível. E você vai dar o player. Se não aparecer ainda a legenda, você vai fechar o arquivo e vai abrir novamente para aparecer a legenda. Funcionou? Coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!